O que é tudo que eu tenho? Então dá o bem, odio não presta, amor Amor, o rap eu me empenho, sem ninguém faça a minha festa, amor Hoje tu digas tipo, manos ficaram para trás Já não lhe sinto, sinto o que fazer, melhor sou capaz Vejo o topo, acredito que posso estar onde estás O estresse todo lhe finto, no rap nunca houve paz Vás, a tua cena contra a minha caixa Vás, para a antena apagar o gás E quando tentais, sei que tu me enfrentais Sei que não aguentais, a mim não rebentas, velho Eles queriam que eu fiz esse love Que me entregasse a eles e mandasse esse love Matasse a vida em troca do love Vivesse a vida dele, sem mostrarem-me love Estaria louco de esquecer o Tony O Kiddo e todos os outros niggas Seria louco de perder o tom O GKB, o love desses todos niggas Love é tudo o que eu tenho Então dá o bem, odio não presta, amor Amor, o rap eu me empenho Sem ninguém faça a minha festa, boy Love é tudo o que eu tenho Então dá o bem, odio não presta, boy Amor, o rap eu me empenho Sem ninguém faça a minha festa, boy Também vou só pra folha de rabos e saia Primeiro faz o que gostas, depois se inventa na praia Tipo eu aprendi a levantar essa cara Abrir a boca quando devo e falar cara cara Sebo agora é pesadelo, não é que não maia Não é base de cabelo, caneta não falha Com o tempo vi que a vida não para Foi aí que eu senti estresse todo na cara A vida é tendência, és hoje estás bem Amanhã não, vida continua Com ele as conversas, andas sem Não das sem, faz ir pra rua E quando faz nessas, culpas quem? Vida cada um tem a sua Controla as cabeças, não dá sem Não estás bem, então estás na lua O amor prevalece a dor Por isso ama tudo o que tu fazes E gostas sem limitações E não te esqueces, acredita no amor Eu vejo tudo o que eu tenho Então agarro bem, onde eu não presta, boy Amor, eu rap, eu me empenho Sem ninguém faça a minha festa, boy Eu vejo tudo o que eu tenho Então agarro bem, onde eu não presta, boy Amor, eu rap, eu me empenho Sem ninguém faça a minha festa, boy Eu vejo tudo o que eu tenho Então agarro bem, onde eu não presta, boy Amor, eu rap, eu me empenho Sem ninguém faça a minha festa, boy Faça a minha festa boy, Odio não presta boy Faça a minha festa boy, Odio não presta boy